Era um mundo novo Já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, Moçambique, Goa e Bacau Fui até Timor, já fui o conquistador Era todo um povo, guiado pelos céus Espalhou-se pelo mundo, seguindo os seus heróis E levaram a luz da cultura, semearam aços de ternura Foram mil ecupeias, vidas tão cheias Foram 11 anos de amor Já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, Moçambique, Goa e Bacau Fui até Timor, já fui o conquistador Já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, Moçambique, Goa e Bacau Fui até Timor, já fui o conquistador Foram dias e dias e meses e anos no mar Correndo uma estrada de estrelas A conquistar Já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, Moçambique, Goa e Bacau Fui até Timor, já fui o conquistador Já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, Moçambique, Goa e Bacau Fui até Timor, já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, Moçambique, Goa e Bacau Fui até Timor, já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, Moçambique, Goa e Bacau Fui até Timor, já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, Moçambique, Goa e Bacau